Meu nome é Fernando, sou faixa preto de Karatê, treino Karatê desde os 6 anos de idade, há 14 anos treinando, tenho 21 anos e sou professor aqui do Karatê Clube Verdes Mágicos. E o Karatê pra mim hoje é mais do que uma forma de vida, é a minha vida, porque é de onde eu tiro o meu sustento, é onde eu tiro a minha paz de espírito, é onde eu tiro todos os meus amigos e a minha vivência. Tive a grande realização de representar a seleção brasileira e hoje o Karatê pra mim é a minha vida.